Pra todos os gadinhos da internet e para os de boas de plantão, eu tenho que dizer pra vocês que a rainha dos gados voltou, e dessa vez eu tenho que dizer, tá estranho, e por enquanto a volta dela não está nada brilhante como todo mundo esperava, pois é, a Bela e Delfine voltou, e eu vou contar pra vocês. Opa, meus queridos Tio Sanari, é tudo tranquilo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu confesso, era pra ser um dia de glória pra muita gente, até porque a tão famosa Bela e Delfine voltou, depois de muito tempo. Só que como eu disse, ela voltou e tá tudo muito estranho, e eu e o Olanzito vamos explicar pra vocês entenderem. Bela e Delfine, a garota gamer. O Tio San acabou me chamando pra vir aqui fazer esse vídeo, porque eu diria que eu sou o maior especialista sobre essas egros de cabelos coloridos na internet, tanto é que eu e o Olanzito devo ter uns 6 vídeos no meu canal falando sobre tudo que a Bela e Delfine acabou fazendo, porque é sério, ela já fez muita coisa. E eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, basicamente a Bela e Delfine acabou surgindo em 2017, fazendo vídeos, dancinhas pro TikTok, e particularmente ela acabou bombando bastante por causa de um vídeo que ela acabou postando, dançando aquela música lá, o Hei Hira Miss. Enfim, esse daí que tá aparecendo na tela. Só que ela não parou por aí. A Bela e Delfine, ela é conhecida na internet, por sempre se envolver em polêmicas e fazer coisas tanto que absurdas, assim como a coisa que mais deu mídia e visibilidade pra ela na internet, que seria toda aquela questão de vender água do banho por 50 dólares. Enfim, ela ficou muito milionária com esse caso, acabou ganhando muita repercussão na internet e ganhou mais e mais seguidores e uma fanbase muito maior. Só que ela não parou por aí não, amigão, porque a Bela e Delfine, ela simplesmente surgiu na internet com uma foto dela presa, e depois acabaram descobrindo que tudo isso foi fake e que ela não tinha sido presa de verdade, e só queria ganhar hype em cima de mais uma polêmica. E bem, eu acho que eu nem preciso entrar muito a fundo no ponto que seriam os vídeos adultos que a Bela e Delfine gravou pra internet, até porque isso já passou na mão e nos olhos de muitas pessoas. E bem, eu diria que isso foi o maior feito dela na internet, a coisa que mais chamou atenção e repercussão envolvendo o nome dela, e eu realmente pensava que ela iria parar por aí. Só que recentemente a Bela e Delfine, ela acabou mostrando o quão errado eu tava, e acabou voltando pra internet, fazendo algo que eu sinceramente não esperava. No dia 18 de abril, a Bela e Delfine voltou dizendo como o tempo passava rápido depois que ela ficou rica, e um dos comentários mais curtidos era de alguém dizendo que era um round 3 da Bela, ou seja, que era a volta dela e que era o terceiro round pra ela fazer as coisas que ela sempre fez, de hype e tudo mais. E ela mesmo confirmou dizendo que realmente era, Porém, dessa vez ela tava se sentindo desequilibrada e prevendo que isso terminaria com ela em uma tutela. Isso aí já dava de desconfiado o que estava por vir. E meus amigos, vamos lá. Logo após esse post, no dia seguinte ela postou uma outra coisa dizendo que tava muito feliz. E com as palavras dela, foi exatamente isso aqui que ela disse. E ok, aqui eu pelo menos entendi que ela tava animada em voltar, e dava a entender que mais alguma coisa grande estaria por vir. E é agora onde as coisas estranhas começaram a acontecer. Exceto o post que ela diz, Toda vez que um youtuber de Minecraft se vai, meus putos ficam maiores. E aqui eu tenho que confessar, é uma foto boa, ok? Pode ser que se fosse verdade, eu abriria uma Nzim e me jogaria de um lugar alto pra ir de base. Não me julguem, ok? Porém, não é esse o ponto. O ponto é esse aqui. E é ela comendo algo que parece um slime. E eu confesso, me senti desconfortável com o post e também com a foto. Até porque convenhamos aqui. Slime é uma parada full tóxica, que já fez pessoas ficarem com dermatite e insuficiência renal por conta da intoxicação. E ver ela postando a parada comendo, me deu coisinho, sabe? Me deu um gatilhozinho. Só que não para por aí. Foi aqui onde eu comecei a ver um comportamento dela, digamos, um pouco duvidoso. Os peixes me temem, os homens me amam e eu me odeio. E é de novo ela comendo slime. Porém, o eu me odeio me chamou a atenção, justamente por conta do post seguinte. Ela posta exatamente isso aqui. Você não tem ideia do quanto isso doeu. E é uma foto dela com uma lâmpada na boca. Daí tem um print de uma pessoa incentivando ela a botar a lâmpada na boca e ela não iria conseguir tirar. E ela dizendo que seria uma boa ideia testar isso. E meus amigos, é uma foto dela com a boca cortada sangrando e a lâmpada quebrada. E ela dizendo que estava com dor e que tirou todo o vidro da boca, mas não estava ajudando. O que de primeira impressão, eu juro. Eu fiquei em choque. Foi algo que eu fiquei tipo, mano, como assim, velho? Pô, eu achei que a Belly Delfini era mais inteligente. Ela dizer que seria uma boa ideia botar a lâmpada na boca e quebrar o bagulho seria genial. Só que é aí que eu comecei a teorizar um pouco. E eu não sei se estou certo, mas vamos lá. A minha teoria é que a Belly voltou e a volta dela vai ser mais sombria do que nunca. Diferentemente das outras vezes que ela tentou postar um conteúdo mais apelativo no sentido sexual. Agora vai ser apelativo no sentido que ela vai estar se machucando e se autodepreciando. Até porque quando ela volta dizendo que seria o round 3 e seria motivo dela parar numa tutela. Que ela estava desequilibrada e coisa parecida. Daí começa a postar dizendo que ela se odeia e aí a boca com sangue. Já são indícios pra isso, sabe? Eu não sei ao certo se a Belly realmente está fazendo isso pra se machucar. Só que é a Belly Delfini, sabe? Tudo que ela faz é muito pensado e tudo que ela faz gera muito comentário. E ela voltar do nada fazendo isso, querendo ou não, vai gerar comentário. Então pode ser mais uma estratégia. Até porque, convenhamos aqui, a gente está em um período complicado da vida. Onde as pessoas vão atrás de coisas ruins. E aí ver a garota gamer nua já foi um objetivo completo. Ninguém mais espera alguma coisa porque já saiu, tá ligado? E pra fanbase doentia dela, por que não agora acompanha ela dando a entender que ela está se machucando? É algo doentio? Eu sei. Não é algo normal e comum. Mas esse mesmo público que faz tudo pra ela, é um público que não dá pra se duvidar de nada, tá ligado? E por que eu não estou afirmando nada? É porque, pra mim, principalmente a foto da lâmpada, ela é fake. Até porque, como eu disse, se ela realmente tivesse feito isso, além de ser uma ideia estúpida, a mina tem que ir no hospital e não publicar pra fazer entretenimento na internet. Por mais que a Belly faz tudo por dinheiro, é uma lâmpada que tem mercúrio. E isso entrando em contato com a boca, vai por mim. É um problema grave. E é por isso que eu estou teorizando que a volta dela vai ser sombria, mano. Já está sendo sombria, tá ligado? Ela está postando isso em algo desconfortável de se ver, sabe? Toda essa volta dela está muito estranha. E toda aquela garota fofinha que ela era, ela continua no sentido aparência. Só que nas publicações atuais, parece que a personagem da vez é alguém com algum tipo de problema. E eu espero de verdade que seja isso. Que seja somente um personagem. Porque se não for, se ela realmente estiver ruim psicologicamente, aí a história muda completamente. Caso seja realmente verdade, a Belly precisa de ajuda. Precisa procurar algum tipo de ajuda. Porque publicar conteúdo se autodepreciando, além de fazer mal pra ela, vai fazer muito mal pro público que não quer acompanhar esse tipo de coisa. E a única certeza que eu tenho é que a Belly voltou. Só que a volta dela está bem pior e estranha do que as outras vezes. E eu realmente tenho medo onde isso vai parar. E eu espero muito que não fique muito pior. Enfim, me diz aí o que vocês acharam. Se vocês acreditam que a volta da Belly Delphin está sendo uma volta estranha, só que calculada. Até porque, né, como eu disse, é a Belly Delphin. A gente sabe como ela pensa estrategicamente em tudo. Só pra ser falada, comentada e compartilhada. Ela já disse isso inúmeras vezes em alguns podcasts. Ou então pra vocês, toda essa história, essas publicações, vocês acham que ela realmente precisa de alguma ajuda? Comenta aí que com certeza eu vou ler e também eu vou responder. Só mantenho o respeito acima de tudo. E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like se gostou do vídeo. E eu já falei demais, né? Vocês não estão mais me suportando. Valeu, falei nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. E se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal.